Olá a todos, bem vindos ao meu canal do Youtube. Eu sou o Hugo e hoje trago da eShop Collections o Porsche 917QH. Aqui a montagem número 2 em que podem ver. E vamos passar à montagem. Montagem 2, aqui do Porsche 917. Vamos ver aqui as peças e que montagem é que vamos fazer. Aqui temos as peças para a montagem 2, da primeira caixa em que tem aqui o pneu, a jante, o volante, aqui a parte da cepinha está ali no meio da jante, depois vamos ver mais ou menos conforme está aqui é para fazer e para fuso BM e AM. Enquanto faço a montagem vou mostrar as peças para vocês não estarem a ver aqui e depois voltar a mostrar durante a montagem. Se vocês quiserem saber como se faz esta coleção está aí o link do primeiro vídeo em que temos lá a parte em que eu explico no site como se faz a reserva desta coleção. Vamos passar para a montagem. Para iniciarmos a montagem vocês vamos precisar aqui deste volante, já mostro o volante como é feito, aqui um recorte de meia lua, que é para encaixar esta peça, ok, que vem ali um recorte, para ver se consigo mostrar, de meia lua também. Ele vai entrar aqui na parte de trás e agora vai levar um parafuso AM na parte do meio. Ok, fica assim colocado o parafuso ali no centro, colocamos aqui o braço, aqui na parte do centro vamos colocar esta pecinha, ok, é só de encaixe. vamos passar a montagem seguinte, a montagem seguinte vamos utilizar aqui o pneu, ok, tem aqui a marca do pneu, as dimensões do pneu, ok, estou a tentar focar, ok, o nome do pneu, aqui temos o pneu, e temos a letra F e Freerstone, temos aqui a parte exterior da jante, em que vamos encaixar aqui nesta outra parte, ok, e depois vai encaixar assim, ok, mas com o pneu já colocado aqui por cima, vamos colocar, estes dois furos vão corresponder a estes dois, e este furos que temos aqui em cima vai corresponder a este, ok, estes batentes que tem aqui vão corresponder a estas duas partes, o pneu vai ser colocadas, o pneu vai ser colocado aqui, assim, e este vai ser colocado aqui, assim, nesta posição, nesta parte aqui atrás, vamos colocar parafusos BM, aqui fica colocado ali, os três parafusos, ok, e desta montagem é apenas isto, o volante, e aqui o pneu, dentro da jante, temos aqui, temos aqui esta peça, eu vou apenas colocar aqui, mas, eles não pedem para encaixar isto ainda, ok, será para depois, mais tarde, quando for a meter no sítio, façam comentários, aí na parte de baixo, também podem assistir a lives, que eu faço diariamente, entre as nove e meia, dez horas e dez e meia, mas o mais provável é às dez horas, faço lives no canal HugoPT Gameplay, em que posso responder aos vossos comentários, que façam lá, eu respondo na hora, enquanto estou a jogar, e assim finalizarmos mais uma montagem, montagem número dois, obrigado a todos por assistir a esta montagem, subscrevam o canal, ativem o sininho para receber notificações, obrigado a todos, e até à próxima, tchau! Tchau!